Acho que você já deve ter percebido que no Brasil e no mundo, nazismo tá virando moda. Vocês já ouviram falar de nazi-chique? Pois bem, eu vou comentar isso aqui nesse vídeo. E vou comentar isso a partir de um mangá de Suehiro Maru, no sentido original Maru Suehiro. Quem acompanha aqui no canal já sabe quem é essa figura, porque tem vários vídeos sobre ele. Suehiro Maru é o grande nome do mangá do Eroguru. Eroguru é um gênero artístico com influências na literatura, nos quadrinhos, na música, e o que quer dizer erótico grotesco. Então, só por essa conjunção de coisas, você sabe que vem algo muito, muito pesado. E o Maru é o grande mestre disso. Primeiro porque ele sabe trabalhar com colagens, ele tem uma linha muito fina, delicada e elegante, e é um verdadeiro surrealista. Nem todas as suas histórias são surreais, mas ele sabe muito bem como povoar nossa cabeça com imagens medonhas do tipo, caramba, eu não consigo desver essa porra. Maru tem toda uma leitura de Edogawa Rampo, que é o grande pai do Eroguru, podemos assim dizer, assim como também de uma série de intelectuais e artistas franceses. Marquês de Sade, Georges Bataille, psicanálise francesa, tudo aí tá no escopo do Maru. Ou seja, é um cara intelectual e que usa a sua inteligência pra nos fazer ver putaria grotesca, e é isso. Só que não só, muitas vezes não é pensado o quanto que o trabalho do Maru é político. Política e partido não é a mesma coisa. Eu não sei em que partido o Maru vota. O que eu sei é o quanto que os quadrinhos dele tocam em questões políticas. E ele vai na ferida mesmo, entre elas, o nazismo. Daí que eu quero comentar com vocês uma história muito curtinha, chamada O Triunfo da Vontade. Um título que, pra quem tem mais bagagem, vai lembrar o documentário nazista de 1975, chamado também de O Triunfo da Vontade. Esse documentário mostra o congresso que aconteceu do partido nazista em Nuremberg, e é um documentário que, apesar do seu conteúdo medonho, é bastante inovador pra linguagem cinematográfica. A cineasta Leni Refinstal criou ali muito de uma gramática que até hoje a gente vê, acreditem, em programas políticos. Muito da propaganda política dos dias de hoje foi criado ali num filme nazista. Comecei bem, mas antes de eu seguir aqui no papo, peço pra que você curta o vídeo se estiver curtindo, duvido muito. Se inscreva caso seja novo por aqui, você vai se recorrendo, tenho certeza. E compartilhe, pra quem você não gosta. Ativa o sino, que é isso que mantém aqui vocês alertas do que tá acontecendo. E seja um apoiador pra que eu continue falando essas coisas erótico-grotescas pra vocês. É graças ao apoiador que o coordenador Sargento se mantém, e ele tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos analisar O Triunfo da Vontade de Maru. Trata-se de um pequeno mangá que saiu ali nos anos 80 e que conta a história de Fritz. Fritz é um menino bem ali no período da ascensão do partido nazista, e ele já vem de uma família complicada. Ele escuta os pais discutindo de que talvez ele não seja filho do pai dele. Segundo ali os bate-bocas, a mãe dele teria traído o marido com um judeu. E o pai dele, que não é biológico, pelo papo é nazista. Talvez até mesmo a mãe, porque a gente sabe muito bem o quanto que é a tesão, a desejo em cima daquilo que a gente odeia. Quem já foi adolescente sabe muito bem disso, né? Que tu entra naquele período que tu quer esculachar a mina ou o mino na escola só porque, na verdade, quando vê essa pessoa fica com o pau duro ou as calcinhas molhadas. Lembro, inclusive, de uma tira do Calvin Aroldo, do Calvin xingando a menina, a menina xingadeira de volta, até que no final ele olha pro público e fala a gente flerta deliciosamente. Mas voltando aqui pra história do Triunfo da Vontade. Fritz, por causa dessas discussões, tem um certo hábito de se fingir morto. Ele, inclusive, coloca poças de sangue no chão, que a gente não sabe se é feita de ketchup, sei lá o quê, mas ele gosta de fingir que está morto pros pais pararem de incomodá-lo. Uma infância saudável, tranquila. O lance que não fica bem claro é que os pais dele morrem. Ao que tudo indica, o pai matou a esposa e depois se matou. Agora, conforme a gente vai vendo o Fritz crescendo, a gente começa a ficar desconfiado de que ali não teve um assassinato e suicídio por parte do pai. Talvez o Fritz dê um jeito. Mas seguindo aqui a linha de cronologia do Fritz, ele, que agora é órfão, acaba sendo adotado por um intelectual que é judeu. E esse intelectual, que funciona como uma figura paterna e também professoral, tenta trazer uma série de conhecimentos pro Fritz. Entre eles, um que eu acho que ajuda na vida, né? Que é, nazismo é uma merda. Inclusive, tem uma cena bastante forte em que Fritz está olhando com fascínio uma tropa nazista passando e esse professor, ao que tudo indica foi ele, coloca uma mão no seu rosto. E é uma frase bonita. Essa palma da mão que tapa os seus olhos oculta aquilo que está por todo o mundo. É uma frase forte porque, de certa maneira, tem a ver com preservar o filho adotivo, mas, de alguma maneira, também alertá-lo. Olha, isso eu não quero que você veja, mas está por todo lado. Ocorre que Fritz não é um menino muito grato nem gentil. Ele produz umas analogias complicadas na cabeça dele, ou seja, quem está tornando a vida dele um inferno tem muito o aspecto de um aleijado, porque esses aleijados metafóricos seriam quem privam ele de alguma coisa, enquanto o aleijado por si só já é alguém privado de algo e, portanto, ele já é completo. É uma imagem bastante ambígua, né, porque nesse sentido tu potencializa o aleijado como uma figura de completude, mas, por outro lado, tu coloca ele como inimigo. E antes que me critiquem, eu estou falando a palavra aleijado porque é a que é falada aqui no quadrinho. A grande verdade é que isso aqui tem um embasamento histórico porque, como todo mundo sabe, ou deveria saber, o nazismo começou matando deficientes mentais e físicos. Inclusive, toda essa passagem no mangá é feita com colagens, e a gente tem a colagem de uma cabeça estourada, apartada do corpo, é bem pesado. E também com cenas de filme do expressionismo alemão dos anos 20, meio que anunciando que o horror estava por vir nos anos 30 com a ascensão do nazismo. O doutor de Fritz tenta, de alguma maneira, ensinar a ele o seu ofício. Ele é relojueiro e, portanto, quer que Fritz também seja. Mas Fritz, já adolescente, quer é ser soldado. É como diz uma frase que parece ter sido dita por ele. Eu quero ir pra guerra pra matar a gente. O lance aqui do relógio não é por acaso, porque tem a ver com a noção do tempo, com a continuidade da própria vida. E Fritz não. Fritz está procurando, de alguma maneira, a morte. Pra ele não interessa a passagem do tempo, ele quer esse instante supostamente glorioso da guerra. O imaginário de que esses grandes guerreiros aqui, nazistas, vão pra Valhalla. Esse paraíso dos guerreiros, da cultura nórdica, enfim. Vocês sabem que nazista é tudo doente, né? Eles pensam só merda, fazem umas analogias que não tem nada a ver, enfim. O lance aqui, como é uma história tipicamente de Heroguro, a gente, obviamente, não podia deixar de lado o sexo. E a gente vê por uma narrativa não linear, com Fritz já adulto, sendo já integrante da SS, perseguindo uma mulher judia. Essa mulher, diante da morte certa, oferece o seu corpo pra Fritz. E daí, o que acontece? Ele mata ela a tiros, e aí sim que ele coza. Tem uma imagem bem pesada dele colocando a mão no meio das pernas, e todo melecado ali, porque ele tá curtindo pra caramba ter matado aquela mulher. O final é um tanto mais absurdo, Fritz está no campo de batalha, os alemães já estão perdendo, é o fim da Segunda Guerra. E ele, no meio da morte certa, um dos colegas de trabalho, começa a se jogar contra ele e quer devorá-lo. No sentido sexual, mas também parece que no sentido canibal mesmo. E a morte de Fritz vem em uma das cenas mais surreais do mangá. Diante ali das ruínas, tem duas pernas gigantes de uma mulher, de maiô, e uma saia curtinha. Um ângulo que, obviamente, pra quem tá lá de baixo, tá vendo, é ela de calcinha ou mesmo, uma pepeca dela. Essa cena nonsense não é que vê uma mulher gigante e acabou com a guerra, mas é que finalmente Fritz encontrou o gozo, encontrou aquilo que ele mais desejava, a morte. Essa mulher gigante que vem na cidade pode ser simplesmente a imagem sedutora, na cabeça de Fritz, de um bombardeio, de uma chacina final. Daí que o mangá termina com ele despedaçado, mas em posição ainda imponente, e o tutor dele, aquele judeu, se dando conta que os relógios voltaram a se mover. A interrupção do tempo que tanto Fritz desejava tinha terminado, e o tempo agora ia voltar a correr. É um tremendo de mangá e vai muito na linha de coisas que o Maru gosta de explorar. Entre elas, um negócio que é extremamente polêmico, que é o nazi-chique. O que é o nazi-chique? A grosso modo, é a apropriação de elementos nazistas para efeitos estéticos. Isso é algo que começa na cultura punk nos anos 70, aqui no Ocidente, mas que depois acaba se tornando um fenômeno mesmo, é na Ásia. Hoje, no Japão, você encontra em lojas de fantasia roupas nazistas para você ir naquele eventinho cosplay. Há, inclusive, cerimônias de casamento de temática nazista. Isso não é exclusivo do Japão, acontece na Coreia do Sul, na China, na Tailândia, na Indonésia. No caso japonês, isso acontece, ao que tudo indica, porque lá eles não têm um ensino de história que vê Hitler do mesmo jeito que nós vemos aqui. Não que eles heroifiquem, não é isso, mas eles veem Hitler como mais um desses tantos ditadores malucos que há por aí. Então, assim como aqui no Ocidente a gente abranda figuras um tanto autoritárias, fazendo meme do tipo fulano matou foi pouco, lá eles também não têm muito motivo para esquentar a cabeça e se divertir com a estética nazista que, de fato, era muito voltada para ser bonita. Existe um documentário muito bom chamado Arquitetura da Destruição de Peter Cohen, que é um documentário muito crítico ao nazismo, mas ele fala o nazismo foi um movimento de embelezamento do mundo. Agora, com todos os cuidados, tá? Embelezamento no sentido nazista, ou seja, a coisa mais racista e violenta que vocês possam imaginar. Mas o fato é que o nazismo era um movimento pensado por preceitos estéticos. Todo o alto escalão nazista era de artistas frustrados. Hitler mesmo era um pintor. Dá esse cuidado todo pelas cerimônias, pelo vestuário, dá esses uniformes nazistas serem tão elegantes, porque, afinal de contas, eles eram da Hugo Boss. Inclusive, o próprio racismo do nazismo tem tudo a ver com isso, né? Eles tinham uma ideia muito delirante de beleza e belo para eles era apenas essa idealização de ariano e aí tudo que era diferente disso. Bom, é feio, tem que matar. O nazi-chique, portanto, virou esse movimento que tem uma função ambígua. Se, de um lado, ele despolitiza, aliena muito esses símbolos nazistas, tratando isso apenas como algo bonitinho, por outro, ele relembra a gente do quanto que esses símbolos, esses signos têm um apelo estético. E esse apelo estético a gente vê, inclusive, nos nazistas aqui ocidentais. Isso me lembra uma vez que mostrou uma reportagem com um neonazista brasileiro que fez uma suástica bem em cima do rego, que é uma zona erógena, sacou? Tu não faz uma suástica em cima do rego. Quer dizer, ele fez, e eu também não sei que uso que dá para esse negócio. Mas, enfim, não quero pensar aqui no rego do nazista. O que interessa aqui para nós é que a estética eroguro se utiliza muito também da estética nazista. Isso a gente vê, inclusive, na música, são elementos feitos para chocar, e que serve também para descontextualizar, muitas vezes até junto de outros símbolos contraditórios. Daí que não é incomum do lado de uma suástica ter uma estrela de Davi, só para vocês terem uma ideia da doideira. Por isso, tudo o trabalho do Sorreiro Maru é extremamente interessante, impactante, e que mantém a gente pensando sobre coisas que estão sendo banalizadas e nem pensadas mais. Como diz a tempesta da série The Boys, as pessoas gostam do que eu digo. Elas só não gostam quando eu digo que eu sou nazista. Daí que talvez seja importante a gente restituir uma imagem para saber apontar o dedo para a nazista quando vê um. Eu queria acrescentar que nesse álbum aqui, Paranói Stark, Traz Triunfo da Vontade, tem também uma outra história chamada A Formiga Elétrica, que é uma referência ao canal aqui do YouTube, A Formiga Elétrica, que é um canal muito bom. Não. Embora eu não sei se eles vão tirar o título desse mangá. Será? Que gente louca. Porque nesse mangá, A Formiga Elétrica, segue muito na linha de um vídeo que eu já fiz, que é sobre o quanto que máquinas são eróticas. Aqui é tão óbvio porque a gente vê um menino que é viciado em escutar música alta e tal, e aí a fita ali do cassete, cassete, ah, 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 a fita ali se enrola no pau dele e aí acontece um negócio, ah, 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 ah. O lance é esse. Dá para se relacionar com as máquinas e às vezes você abusa delas, às vezes elas abusam de você. Esse A Formiga Elétrica até é bastante interessante porque no final o personagem se descobre um androide e vai parar no lixão. E ele sofreu ao longo da história toda com um zumbido na cabeça e quando ele chega no lixão, esse zumbido vai embora. De alguma maneira, o que a história está dizendo é que nós humanos já estamos tão entrelaçados com as máquinas que encontramos paz no mesmo lugar que uma máquina encontra. O lixo. Por tudo isso, Suerriu Maru tem que sair no Brasil, gente. É muito importante que esse cara volte a sair. Estou ligado que eu larguei aqui um monte de coisa para vocês, um monte de coisa complicada, tensa. De verdade, eu fico muitas vezes inseguro de tocar esses temas, não porque as pessoas podem ficar bravas ou tal, mas às vezes é pelo mau entendimento mesmo. Isso me incomoda um pouco. De verdade, o que vocês acham disso tudo? É importante aí entender a opinião da galera. E, claro, digam aí se vocês querem que eu fale mais de Eroguro, que eu fale mais de Suerriu Maru ou outros mangakás que trabalham com esse gênero. Eu nunca sei se eu estou agradando ou enojando vocês, embora eu acredito que possa ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como sempre, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.